Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça a rotina de uma escolinha de futebol aqui em Belém. Acúmulo de lixo nas ruas é um problema sério da capital paraense. Saiba como se planejar para evitar restrições de crédito. Árvores amenizam o calor de cidades como Belém. Conheça um livro que conta a história da Igreja da Trindade. Pombos são riscos para a saúde da população. As ruas de Belém entram em clima de Copa do Mundo. Hoje é quinta-feira, 12 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Hoje começa a Copa do Mundo. O futebol é um dos esportes mais populares e que faz parte das brincadeiras de muitas crianças. Na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, vamos mostrar a rotina de treinamento de crianças e adolescentes em uma escolinha de futebol aqui em Belém. Eles têm agilidade nos pés, concentração e vontade de jogar. O futebol para esses meninos é mais que um esporte, é saúde. A Laf tem 14 anos, começou a jogar futebol aos 10 e reconhece os benefícios do esporte. Então eu perdi peso praticando esporte. Então eu me apaixonei sempre por jogador de linha no meio campo. Com o tempo foi se passando, em 2012 eu consegui agarrar, aí comecei agarrando. Então minha mãe pagou em 2014 a escolinha para me fazer. Eu venho me proporcionando aqui para me jogar, venho bem nos estudos, me ajuda bastante. Paulo tem 13 anos. Começou a praticar o esporte por incentivo do pai, um apaixonado por futebol. Hoje ele também sente a diferença que o esporte faz em sua vida. Meu condicionamento físico, porque antigamente também, desde 10 anos eu não corria tanto. Então o futebol vai estimulando a cada vez eu ter mais preparo físico, velocidade. E também não ser sedentário, como tem muitas crianças aí que só sabem ficar em casa jogando. Gerson é o pai de Paulo. Joga futebol desde menino e hoje incentiva o filho. Para ele, o esporte ajudou também na interação com outras pessoas, diminuindo a timidez. Acabou a minha timidez, né? Porque eu sou muito tímido ainda. Eu me relaciono muito com os amigos e a condição física, que é bom. O futebol é uma paixão nacional. Por todo o país, são muitas as escolas que preparam grandes atletas. Mas além de preparar grandes jogadores, o foco também é melhorar o condicionamento físico, melhorar a concentração e, principalmente, afastar o sedentarismo das crianças. Muitos pais que sempre participam com a gente aqui, trazem seus filhos para melhorar o condicionamento físico, melhorar em questão de alguma doença, ou asma, ou outras doenças que alguns alunos têm. A questão do sedentarismo. Então muitas crianças que têm aquele vício de tecnologia estão saindo disso e vindo para a escolinha para praticar o futebol. A vacina tríplice, que protege contra tétano, difiteria e coquiluche, será disponibilizada para gestantes na rede pública de saúde até o final deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, a dose será oferecida de forma gratuita e preferencialmente a partir da 27ª semana de gestação. A imunização contra a coquiluche já é oferecida para crianças na rede pública. Dados do governo indicam que até o dia 10 de maio foram registrados no Brasil 1.762 casos de coquiluche. As empresas paraenses poderão se inscrever até a próxima segunda-feira em um programa que vai apoiar projetos inovadores com recursos do CNPq. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. Marcos, o Inova Talentos é um programa novo que já tem cerca de 300 bolsistas em todo o Brasil. Para falar sobre esse programa e a importância dele para as indústrias, está aqui ao meu lado o Antônio Gonçalves, que é coordenador desse programa. Antônio, muito obrigada por conversar conosco. Muito se fala sobre inovação, mas o que de fato quer dizer essa palavra? É verdade. Inovação é o tema atual mais comentado no Brasil. Muitas pessoas pensam que inovação é só o termo tecnológico relacionado à computação e não é. Inovação se trata de qualquer processo, produto ou serviço ou desenvolvimento que não existe ainda em uma instituição, seja ela sua empresa ou sua indústria. Ou seja, inovação é tudo que é diferente, que ainda não foi implementado. E inovação é competitividade no mercado. Agora, para atender essa demanda, começou o programa Inova Talentos. O que é esse programa? Justamente. O Inova Talentos vem atender essa demanda da inovação, que vem crescendo cada vez mais. É uma parceria do CNI com o CNPq Nacional, que o IEL trabalha no Brasil inteiro esse programa. Então, qual é o intuito do Inova Talentos? É trazer profissionais qualificados de nível de graduação, mestrado ou graduandos para dentro dessas empresas para desenvolverem esses projetos já existentes. Agora, quem pode participar desse programa? Qualquer instituto de pesquisa privado, empresas e indústrias que tenham projetos de inovação a serem desenvolvidos. Esses projetos podem ser cadastrados no portal da indústria, no site do Inova Talentos, que serão avaliados pelo CNPq. Após a aprovação, a empresa traça o perfil do profissional desejado, seja em nível de graduação ou mestrado, e o IEL entra com essa mão de obra qualificada a partir das entrevistas juntamente com a empresa. A partir desse momento, juntamente com o profissional já ingresso na empresa, esse processo começa a ser desenvolvido por um período de 12 meses, que pode ser prorrogado para mais 12 meses. Agora, o programa é novo, mas nós estamos na segunda chamada, né? Quem quiser participar, como é que tem que fazer? Isso. É só se cadastrar no portal do Inova Talentos, entrar no site do CNI e estar cadastrando o seu projeto. A segunda chamada está acabando agora dia 13 de junho. Então, estamos abertos a esses projetos. Quem se sentir interessado, que tiver um projeto de inovação, pode estar cadastrando no portal do CNI. Muito obrigada, Antônio, por conversar conosco. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Moradores da Ilha das Onças, em Barca Arena, no Nordeste Paraense, se reuniram esta semana em Belém com o Procurador da República Felício Pontes. Segundo os moradores, há cerca de 20 anos, as empresas que fazem o transporte fluvial entre Belém e o município usam furo nazário como atalho e provocam danos à ilha. De acordo com o Arcon, as empresas estão ilegais e foram proibidas de fazer o transporte. Os empresários conseguiram uma liminar na Justiça para voltar a fazer as viagens. Um problema sério em ruas da capital paraense é o acúmulo de lixo. Nossa equipe de reportagem foi às ruas de Belém para saber como a população se comporta diante do acúmulo de lixo que existe em alguns locais da cidade. O cenário não agrada aos olhos e muito menos ao olfato. O lixo nas ruas é uma realidade comum em Belém. Falta de educação, coleta irregular ou os dois. Difícil saber, mas a verdade é que todo mundo se incomoda. Muito sujo, muita imundície, a gente conversa e parece um bicho no meio do urubu. É gato morto, é cachorro morto. Então é uma coisa muito, eu acho assim ruim, porque olha, minha filha mora em Goiânia e eu viajo para lá. É bonita a cidade, é limpa, minha filha mora no subúrbio, assim, parece eu, não é no centro da cidade. Mas olha, os varredores de rua, todos os dias varrem na frente da casa dela, tem a invazia de a gente colocar o lixo amarrado. Não tem esses cachorros rasgando o lixo, jogando gato morto para as pessoas passando no meio. Aqui em Belém? Aqui é muito, muito porco, muita imundície aqui. Quanto mais nos afastamos do centro, a situação piora. Em algumas ruas é difícil até transitar. As pessoas jogam muito lixo, coisas que não devem jogar. Às vezes não é nem o diferente. Às vezes as próprias pessoas que pagam, as pessoas podem jogar lixo aqui dentro da feira. Todo dia o nosso prefeito manda a gente que está tudo isso daqui. Aí chove, o pessoal vem jogar lixo. Não aguento passar aqui nessa rua. É demais. Não só aqui, em muitas ruas do nosso bairro, da nossa comunidade, é muito... você nem passa direito. Você tem que passar correndo. Próximo a feiras e mercados, o agravante é maior. Nós estamos aqui em frente ao complexo dos Jurunas. Por aqui, a situação relacionada ao despejo regular de lixo é bem evidente. Diariamente, comerciantes e feirantes produzem uma quantidade enorme de lixo. O problema é que eles não têm um local adequado para, no final do dia, despejar este material. Os garis até tentam amenizar, mas a quantidade de lixo é grande. O jeito para este grupo de amigos é conviver aqui, no meio do lixo. Eu não moro, mas eu não vou lhe fazer nada, né, meu amor? É obrigado a gente estar aqui. Não tem que ficar no sal, não adianta. Tem que ficar aqui. As pessoas reconhecem que o acúmulo de lixo atrai insetos e prolifera doenças. É muito ruim, porque atrai insetos, doenças, tudo o que não presta, né, acontece. Onde tem muito lixo. Alguns preferem colocar a culpa no poder público. Lixo já o quê? Um tempão, quase uma semana já se listou. O caminho passa e nem... Quer dizer, é complicado para o senhor que fica perto do lixo, as pessoas frequentes. Porque eu moro aqui, eu moro bem aí, eu moro aí, a gente convive nesse meio da coisa. No final, todos ficam indignados. Tudo é em geral. Aqui tem um contêiner para botar o lixo aqui, de um lugar ou do outro. Não tem um contêiner para botar aqui a vala, que é toda entupida de lixo. E a gente vive aqui, amigos. Um convênio assinado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e o Corpo de Bombeiros de Cacoal, em Rondônia, prevê doação financeira de moradores para a corporação. O valor da doação que deverá ser agregado à conta de água é autorizado pelo usuário e será acima de R$ 1,00. Segundo o Corpo de Bombeiros, o dinheiro arrecadado será utilizado para manutenção preventiva de viaturas, compra de material de consumo, ampliação e manutenção do quartel. O convênio prevê ainda a prestação de contas à população. As facilidades de crédito disponíveis no comércio são atrativas para os consumidores. Algumas pessoas acabam comprando mais do que podem pagar e perdem direito ao crédito, ficando com o nome restrito no Serasa e no SPC. Nesta reportagem, você vai saber como se planejar para evitar isso. Os serviços de proteção ao crédito e a Serasa são as instituições mais utilizadas por empresas na hora de examinar se devem conceder crédito aos seus clientes. E consumidores com o nome negativado são incluídos em cadastros de proteção ao crédito. Hoje, são muitas as pessoas com o nome em uma dessas listas, mas essa inclusão não é automática. O consumidor deve ser previamente comunicado por escrito a respeito da existência da dívida e da possibilidade de inclusão do seu nome no cadastro. Após essa comunicação, é dado um prazo de 10 dias para a regularização da pendência. Só após este prazo, o nome entra no cadastro. Existe uma preocupação para quitar as dívidas, mas para isso é necessário planejamento. Por isso, aqui ao meu lado está a economista Guaraciaba Sarmento, que vai dizer, Guaraciaba, como as pessoas devem se planejar para evitar, de repente, deixar de pagar as dívidas. Você já falou a primeira palavra, é o planejamento. Planejamento, ele está ligado à questão da educação financeira. Como é que eu vou me planejar? O meu planejamento, ele vai repassar a partir do momento que eu tenho controle e sei dos meus gastos. Como é que eu vou fazer isso? Anotando todas as minhas despesas. Porque, a partir disso, eu passo a entender para onde é que vai cada centavo do meu dinheiro, para onde é que vai cada centavo do meu salário. E quando eu sei para onde é que vai cada centavo do meu salário, isso me ajuda a me organizar financeiramente. Hernani trabalha na área de construção civil e atualmente gasta mais do que ganha no mês. A inclusão do nome no Cadastro de Proteção ao Crédito o preocupa. Estou gastando mais do que se ganha, né? Mas sempre há um planejamento, sim, entendeu, né? Muitas pessoas fazem esse planejamento, certo? Porque é muito importante tudo que nós vamos fazer em nossas vidas ter um planejamento. É vergonhoso ser humano que não pode pagar suas contas. Para Hernani é necessário um levantamento sobre as dívidas e quanto ele poderá usar do seu salário para quitá-las. Ele tem que primeiro tomar posse, controle absoluto da sua vida financeira. E ele vai mais uma vez partir de onde? Do diagnóstico. Quando eu vou ao médico, o médico ele passa um exame para que ele possa diagnosticar e passar o medicamento correto. Não é diferente com a minha vida financeira. Eu vou diagnosticar. Qual vai ser o meu exame? Descrever detalhadamente os meus gastos mensais. A partir do momento que eu sei quanto é que eu gasto do meu recurso, eu vou conseguir me planejar financeiramente. Lorena é administradora e precisa ter o nome limpo para efetuar as transações empresariais. Além disso, a família aumentou e há uma preocupação maior em se planejar por causa do filho. Eu passei a me planejar melhor nessa questão. Hoje em dia eu consigo já fazer uma reserva, mesmo porque, sabe, quem tem criança a gente tem que ter essa reserva. Então eu estou conseguindo até começar a me regularizar, assim, eu não tinha algumas pendências financeiras, eu já estou conseguindo já regularizar isso. Eu trabalho numa empresa onde o meu nome tem que estar 100% limpo. Como eu estou no contrato social, eu tenho meu nome e tem que estar limpo, entendeu? Quando a família aumenta, o planejamento deve ser mais rigoroso. A família, ela é parte integrante desse processo. Então não adianta somente o marido querer se planejar, querer se educar, mas se ele também não chama a esposa para que ela faça parte do processo. Não só a esposa, até mesmo os filhos. Para limpar o nome, as pessoas precisam primeiro ter anotadas as dívidas e o quanto dispõem para quitá-las. Elas podem limpar o seu nome, claro, a gente poderia dizer pagando a dívida, mas eu só posso pagar a dívida a partir do momento que eu tenho controle sobre a minha vida financeira. Não adianta, de repente, ó, meu nome já está sujo e eu quero ir lá pagar a minha dívida, mas eu sei quanto é que eu posso pagar? Não, você não sabe, então você tem que primeiro saber. Olha, eu posso disponibilizar da minha renda, a partir de agora, tanto, tanto por cento para que eu comece a pagar uma determinada dívida. As dívidas não dependem do quanto se ganha, mas de como se gasta. Seu Osiel é aposentado e cuida para que o dinheiro pague todas as dívidas. É porque o meu salário é só um tanto, dele é para tudo. Eu recebo, esse paga a água, paga a luz, paga a conta, esse é o do rancho, não posso gastar mais do que o que ganho. A votação da proposta de emenda constitucional que garante efetivar ex-servidores do Estado de Roraima no quadro da administração pública foi adiada esta semana na Assembleia Legislativa do Estado. O autor da proposta ganhou prazo de cinco dias para ajustá-la. Caso a PEC seja aprovada, pessoas que prestaram serviço no Estado nos anos de 1993 a 2004 e foram afastados, deverão retornar ao serviço público. Antigamente, os alimentos não tinham uma classificação comum. Eles eram apenas vegetais, frutas e carnes. Hoje encontramos vários tipos, orgânicos, funcionais e transgênicos. Nesta reportagem, entenda a diferença de cada um e os benefícios para o organismo. Eles parecem todos iguais, mas podem ser divididos entre orgânicos, funcionais e transgênicos. Este professor de tecnologia dos alimentos nos ajuda a compreender a diferença. O alimento orgânico é aquele alimento que é proveniente da agricultura, onde está totalmente isenta do uso de insumos agrícolas. Por exemplo, uso de herbicidas, uso de defensivos agrícolas, que a maioria da população conhece como agrotóxico. E o uso de adubação química. Alimentos funcionais são todos aqueles alimentos que, além das características nutricionais, das propriedades químicas e físicas naturais do alimento, eles também apresentam outros benefícios que vão contribuir para a fisiologia, para o metabolismo, para o organismo da pessoa que for consumir. Aí nós temos exemplos, a própria casca da uva, linhaça, aveia, tomate. Quando se fala de alimento estrangênico, o que essa ferramenta biotecnológica busca, na verdade, é acelerar o processo de surgimento de uma determinada característica importante, do ponto de vista comercial ou nutricional. Por exemplo, a questão da soja transgênica. A soja transgênica, ela foi criada com qual objetivo? Porque ela é uma soja que é totalmente resistente ao uso do herbicida. Para cada grupo existem os tipos alimentares. No Brasil, o café produzido em Minas Gerais e no Paraná é orgânico. O cacau na Bahia, a soja e a erva mate no Paraná também. O açúcar mascavo de São Paulo e do Paraná, o suco de laranja e as frutas secas de São Paulo, a castanha de caju, o óleo de dendê e as frutas tropicais do Nordeste e o óleo de palma e palmito no Pará, além do guaraná no Amazonas, o arroz em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e a soja e as frutas cítricas no Rio Grande do Sul. Já as propriedades funcionais são encontradas em qualquer alimento. Os vegetais verdes contribuem para uma visão saudável a partir do teor de luteína que contém. Os farelos, cereais e cascas reduzem o risco de câncer. A soja e seus derivados amenizam os sintomas da menopausa. Quanto aos alimentos transgênicos, no Brasil não é permitido o seu cultivo, apenas a produção em laboratório da soja, do milho e do tomate. Obviamente, se você tem condições financeiras de ter a sua alimentação totalmente baseada na agricultura orgânica, seria o essencial. Mas a gente sabe que a maioria da população ainda não tem acesso a essa classe de alimentos que ainda é muito cara. Então, o ideal é que realmente você faça uma dieta balanceada naquilo que os nutricionistas realmente recomendam. Muitos legumes, muitas folhas. E se você puder evitar o uso de alimentos industrializados, isso é muito melhor. E você acompanha ainda nesta edição, árvores amenizam o calor de cidades como Belém. Conheça um livro que conta a história da Igreja da Trindade. As ruas de Belém entram em clima de Copa do Mundo. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. O estado de Roraima apresentou uma redução de 21,7% nos casos de malária registrados nos primeiros cinco meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Agora, em julho, acontecerá a 25ª reunião de avaliação do Plano Estadual de Combate à Malária. O objetivo do encontro é avaliar as metas programadas e executadas no controle da doença no primeiro semestre de 2014 e definir as propostas para finalização no segundo semestre. E vamos falar agora da Arquidiocese de Belém. A Igreja da Trindade completa 200 anos de existência. A repórter Larissa Cristina conversou com a irmã Angela Tutas, que escreveu um livro sobre a história da Igreja. Nesses 200 anos de evangelização comemorado pela Paróquia da Santíssima Trindade, a gente não pode deixar de conhecer um pouco dessa história, saber os fatos que marcaram esses 200 anos, esse jubileu de ouro que é comemorado em 2014. A irmã Angela Tutas, que está aqui comigo, ela lança este ano um material especial sobre a Paróquia da Santíssima Trindade. Irmã, por que lançar esse livro especial em homenagem à Trindade, que conta aí os fatos, a história dessa paróquia? O livro sobre o perfil da Paróquia da Santíssima Trindade, ele surgiu como fruto de uma pesquisa para a convalidação dos estudos que realizei pela Faculdade de Taubaté, em São Paulo, e emarca do trabalho missionário que estou deixando nessa paróquia da Santíssima Trindade, e que comecei em 2006 até hoje. O objetivo dessa pesquisa é reconstituir toda a história da paróquia, desde a sua criação, começando com as plantas da Igreja, e apresentando a realidade que a Igreja vive até hoje. Nos 200 anos de existência da paróquia da Santíssima Trindade, vários líderes religiosos se passaram, e entre eles, três que mais se destacam, que é o Monsenhor Miguel Inácio, o Monsenhor Geraldo Menezes e o Padre Ronaldo Menezes. Através deles, nós podemos descobrir a importância da Igreja da Santíssima Trindade na evangelização da cidade. Agora, irmã, além desse trabalho, da publicação desse livro, sobre essa história da Santíssima Trindade, devido a sua forte ligação com a paróquia, a senhora também deixa outras marcas do seu trabalho? Além do livro sobre o perfil da paróquia da Santíssima Trindade, aqui nessa igreja, uma das marcas que deixei em 2006, foi o painel sobre o ícone da Santíssima Trindade, que está ali no meio do altar, tendo embaixo ao lado o patriarca Abraham e Sara, inspirado na visita dos três anjos a Abraham e Sara no Antigo Testamento. Essa pintura foi realizada junto com uma amiga, a amiga Nazaré. Nós tivemos a ideia de colocar essa pintura aqui na igreja, porque o altar-mor estava vazio, para enriquecer essa igreja também com uma arte. Quem quiser acompanhar agora, continuar revivendo essa história, pode ser através do seu livro. O lançamento já acontece nesse domingo. Vamos convidar quem está nos assistindo para participar. O lançamento acontece domingo, dia 15, Festa da Santíssima Trindade. Eu fiquei muito emocionada, porque o lançamento desse livro, coincida com uma festa tão importante, isso mostra para mim o quanto a Santíssima Trindade está me acompanhando nesse trabalho de missionária e de religiosa aqui na cidade de Belém. O lançamento logo após a missa das 18 horas, no Salão Dom Vicente, Zico e todos os seus convidados. Também o livro será disponível nas livrarias Pacatatu e Paulos, daqui da cidade de Belém. Obrigada, irmã Angela, pela sua entrevista. A gente lembra, então, para que ninguém esqueça, pode participar do lançamento em homenagem aos 200 anos de evangelização da Santíssima Trindade, que acontece neste domingo, a partir das 18h30, aqui na própria paróquia. Marcos, eu volto com você aí no estúdio. E agora vamos falar sobre educação. As inscrições para o segundo vestibular 2014 da Universidade Federal do Tocantins seguem até o dia 10 de julho. As inscrições podem ser feitas pela internet no site da Universidade. São ofertadas 1.495 vagas em 40 cursos de graduação. A taxa de inscrição é R$ 95,00 para todos os cursos. Os candidatos de baixa renda podem solicitar isenção até amanhã. Em telhados, marquises, torres e praças encontramos uma centena de pombos. Essas aves se adaptam ao meio urbano e se reproduzem facilmente. O problema é o prejuízo que trazem à saúde do homem. Eles se adaptaram com facilidade ao meio urbano. Vivem em prédios, torres de igrejas e marquises. Mais incomodam quando procuram abrigo em residências. Apesar de simpáticos e símbolos da paz, os pombos são um risco para a saúde. Por que nas cidades, o ambiente urbano favorece a proliferação de pombos? Por quê? Porque tem alimentos, abrigo, água, muito facilmente para o pombo. Porque o natural, vamos dizer assim, o pombo fora das cidades, na natureza, ele vai caçar, ele vai atrás. Pombos, gafanhotos, qualquer tipo de inseto, que é a alimentação dele, e grãos. Só que na cidade, isso facilita em praças. Então, tem uma fartura de alimento, principalmente alimento e abrigo. E ele vai se proliferando ali, forma seus ninhos e vai aumentando essa população. Nas cidades, eles não possuem um predador natural, por isso se reproduzem com rapidez. Estima-se que a quantidade de pombos duplique a cada ano e, com eles, a proliferação de doenças. Nos espaços públicos, as fezes dos pombos também são altamente prejudiciais, porque danificam a estrutura dos prédios. Essas fezes são altamente ácidas e, com o tempo, corroem os monumentos. Nos seres humanos, o contato com as fezes podem levar à morte ou deixar sequelas. Existem doenças que são para o homem, dependendo da imunidade do ser humano, mas a mais perigosa é a criptococose, que é uma doença causada por um fungo, criptococos, que é transmitido pelas fezes do pombo. Então, o pombo defeca, vamos dizer, num ambiente, e lá, essas fezes vão ficar secas, vão ressecar. E a pessoa que manipula ali, ou através de varrer, varredura, ou então uma pessoa que está fazendo uma limpeza naquela região, essas fezes secas, elas, vamos dizer assim, se transformam em pó. Sobe aquele pó e a pessoa inala. Então, pela respiração, ela pode ser contaminada por uma doença dessa. Não só pela criptococose, mas também a estoplasmose é transmitida da mesma forma. A picitacose, que é uma outra doença, também transmitida pela inalação das fezes ressecadas de pombo. As aves não podem ser exterminadas porque é crime ambiental, mas existem medidas de controle. Você pode retirar os ninhos e ovos, umedecer as fezes com água sanitária antes de varrelas, vedar buracos ou vãos entre paredes, telhados e forros, e colocar telas em varandas, janelas e caixas de ar-condicionado. Entrar na sua casa, ou então fazer ninho no telhado, uma situação próxima, que você tenha condições de telau, ou então não dar oportunidade de alimento, água e abrigo para esse pombo é o ideal. Agora, a nível de vias públicas, praças e tudo, aí é a competência da prefeitura que a gente teria que ver uma maneira de fazer uma campanha para controlar a população de pombos, fazer com que não haja essa infestação, que é considerada uma infestação, por causa dessa facilidade de abrigo e de alimento. E agora vamos falar da arborização e da temperatura na capital paraense. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal Rural da Amazônia mostra que uma das estratégias mais eficientes para controlar a temperatura é a arborização. Nessa reportagem, vamos saber da importância das árvores para uma metrópole como a capital paraense. Os reflexos da quantidade de vegetais existentes em Belém são sentidos no clima e impactam sobre a vida da população. O pesquisador Sérgio Brazão, da Universidade Federal Rural da Amazônia, estuda a arborização da capital paraense. A arborização é o mecanismo mais eficiente que há em locais quentes de controlar a temperatura. Não existe um outro método tão eficaz e que traga tantos benefícios à população. Belém, inclusive, possui uma característica especial que é a convivência na arborização urbana de árvores que possuem frutas. Sérgio dedicou 10 anos de pesquisa percorrendo todas as ruas de Belém para mapear os tipos de vegetais existentes na capital. O estudo completo só será divulgado ano que vem. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras, mas acredite, de acordo com o estudo do pesquisador Sérgio Brazão, essas árvores não são as mais presentes em nossa cidade. As mangueiras ficam em quarto lugar, atrás dos oitis, dos ficos e das castanholas. Na avenida Doutor Freitas, o canteiro é repleto de oitis. A árvore possui uma raiz profunda, por isso não quebra as calçadas, é mais resistente a pragas e adquire o mesmo porte de uma mangueira. O estudo do professor propõe melhorias na arborização de Belém e alerta para os problemas. Eu acredito que o maior problema que existe na arborização de Belém é a convivência não pacífica da arborização com a fiação elétrica. Essa convivência tem feito com que a árvore perca espaço e perca qualidade para garantir a sua sobrevivência. Com isso, ela tem sido submetida a uma poda inadequada, que em alguns casos deixa a árvore desequilibrada, e em outros casos deixa a árvore enfraquecida, porque retirando grande parte de sua parte aérea, a planta deixa de produzir alimento para si própria e com isso perde vigor. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou que vai plantar mais de 4 mil mudas de várias espécies até 2016 em Belém. 1.600 delas devem ser replantadas até maio deste ano. Em Garapé-Açu, no Pará, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 27 graus. Em São Luís, no Maranhão, o tempo também será nublado e com chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima 32 graus. Em Jiparaná, Rondônia, o tempo será nublado. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima 30. Mesmo não sendo uma das cidades-sede da Copa do Mundo, Belém entrou em clima da seleção brasileira. Nossa equipe foi às ruas para acompanhar o trabalho dos torcedores que decoram as ruas com o verde e amarelo. O verde e amarelo estão por toda parte. Nas paredes, no asfalto e no céu. As ruas, como todos os brasileiros, entraram no clima. Na travessa, a Bons Jardim, os moradores se unem para enfeitar a rua. É, sempre foi assim, entendeu? Sempre a gente se reuniu, pediu a coleta do morador, né? Para a gente fazer uma coisa bonita, porque todo ano a gente faz, entendeu? Olha, por exemplo, a pracinha, a gente pinta os bancos, aí vai e hoje ainda vamos pintar a rua. A tradição não pode faltar durante a Copa. Desde 86, né, que teve aquela Copa, a gente fizemos isso aqui. Sempre foi assim, a gente conversa com os moradores, a gente faz a coleta, né? As mulheres vão e os homens ajudam aí para fazer esse serviço aí que vocês estão vendo, né? É um pouco de sacrifício, mas vale a pena, né? Para a nossa seleção, né? Por isso que a gente torce para isso aí. Bora ver se dessa vez o Brasil consegue fazer essa façanha de ganhar essa Copa aqui, né? Pelo menos é a primeira vez que eu vou ver, né? As bandeirinhas são vistas de longe, em muitas esquinas. Para enfeitar a rua, vale a criatividade. Aqui nesta vila, no bairro dos Jurunas, os moradores decoraram o muro com as bandeiras das seleções que vão participar do Mundial, além, é claro, do mascote da Copa. E falando em mascote, na passagem em Nazareno, os personagens se reuniram para festejar. Como no país, o clima é de protesto, por aqui a reivindicação é em clima de Copa. Fizemos uma parceria com empresários, com moradores, para fazer esse trabalho aqui, para mostrar que a gente é brasileiro. É uma forma de protesto construtivo. Na torcida pelo EXA, verdadeiras superproduções. A lanchonete de seu Marieldo foi toda decorada. Isso, sempre eu fiz. A parte junina sempre teve. A nossa festa, por exemplo, é dia 28. Aí eu tive que preparar concurso de quadrilha, de misca e pira, entendeu? Carimbó, quebra-pote, pau de cebo, tudo a gente prepara. É, vai ficar todo mundo reunido, né? Tudo colabora. Aí é muito bom. A gente fica mais assim, unido, né? E estas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!